Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, agora é falar de Arthur, Arthur que ontem respondeu algumas perguntas e hoje ele ia para o treino, e ele também pessoal, ele falou em uma entrevista com a revista Ken, sobre procedimentos estéticos, procedimento labial que ele não gosta, ele não faria, ele falou até que acha estranho que a boca da pessoa fica tipo assim de uma linguiça, salchista, alguma coisa desse tipo, e algumas pessoas comentaram alguma coisa aí, ele falou que não tem motivo de briga, vamos ver aqui o que o Arthur fala. ... 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